Vamos então a Várzea Grande, em Mato Grosso, conversar com a Rádio Alternativa FM. David Paula, bom dia. Bom dia, Cátia Sartone, bom dia, ministro. Um prazer estar participando do programa. Ministro, sabemos que a regra é uma só para todo o país. Mas de que forma os estados periféricos, no caso Mato Grosso e os municípios, podem trabalhar a implantação do projeto Cidades Digitais? Bom dia. Bom dia, Davi. Olha, todos os municípios podem fazer os seus projetos. O que nós estamos procurando fazer é, no âmbito do governo federal, definir qual é o melhor modelo. E isso, digamos, tem um esboço já bastante adiantado, pode ser que tenha modificações. Mas o que nós queremos é o seguinte, incentivar, fomentar a informatização, o acesso à internet em toda a administração pública municipal. As escolas já estão conectadas, mas nós queremos conectar os postos de saúde, conectar os postos de assistência, conectar outras dependências da administração pública. Isso, inclusive, facilita para o município, por exemplo, criar governo eletrônico, criar consulta do IPTU, criar uma série de serviços que permitam, marcar consulta pela internet nos postos de saúde. Enfim, fazer a conexão da administração pública, os municípios normalmente já têm, a ideia é aprofundar isso e também destinar uma parte da infraestrutura para fornecer internet com sinal aberto. A ideia é você colocar, quando a cidade é menor, você coloca na cidade inteira. Às vezes, a cidade é uma cidade maior e você coloca em pontos, como já tem experiências várias aí sendo trabalhadas no Brasil. E, além disso, a Telebras está construindo as suas redes de telecomunicações, vai abranger praticamente todos os estados e também pode fazer parceria com os municípios. Às vezes, eu vi casos, por exemplo, Davi, de um município que gastava R$ 4 mil por serviço de telecomunicações para fazer o seu provimento de todas as dependências de internet na cidade. E, com esses recursos, menos até conseguiu aumentar a velocidade das conexões na administração e colocar sinal aberto para os cidadãos. Quer dizer, então, às vezes, com o mesmo volume de recursos, tem o problema do investimento. Você tem que comprar equipamento, normalmente, de rádio, essas coisas, mas nós podemos ajudar nisso também. Então, esse é o estado em que anda a questão das cidades digitais. Nós estamos tentando fazer esse trabalho do projeto piloto, fazer a melhor definição, porque também é hora que abrir isso para valer, todo mundo vai querer, né? Todos os municípios vão querer isso e os cidadãos vão querer cobrar com razão. David Paula, você tem outra pergunta? Tem, sim. O ministro não está na pauta do programa, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse à nossa população sobre um assunto, sobre rádios comunitárias. anunciando aqui, nós anunciamos que estaremos conversando com o senhor hoje e nós recebemos inúmeros e-mails de todo o estado, até porque nós estamos na internet. Muitos e-mails de associações perguntando por que de tanta perseguição às rádios comunitárias. Tem outra situação que é a demora após o aviso de habilitação, demora para sair a concessão. Aí tem um outro ouvinte que diz o seguinte, que as rádios comunitárias caminham para a falência total. Qual a opinião do senhor sobre os trabalhos que estão sendo desenvolvidos em relação às rádios comunitárias no Brasil? Olha, David, primeiro, eu tinha acabado de falar, nós estamos estudando possíveis mudanças aí na forma de sustentação financeira. Por exemplo, mídia institucional, essas coisas, e é possível que até março a gente tenha uma definição a respeito disso, porque também achamos que é razoável buscar melhorar as condições de funcionamento dessas rádios comunitárias, elas terem outras fontes de receita, e embora, evidentemente, não possa ser igual ao que fazem as emissoras comerciais. Fazer propaganda dessas coisas não pode. Mas, além disso, nós temos uma questão que precisa ser dita claramente. As rádios comerciais, muitas vezes, brigam fortemente, de forma acirrada, com as rádios comunitárias. Nós recebemos, em muitos casos, o problema com a rádio comunitária é alguém de uma rádio comercial que faz uma denúncia. Olha, essa rádio está com a potência acima do normal, e se tiver, não pode. Vamos ser sinceros, a potência tem que ser aquilo que está definido na lei, o que é o que nós autorizamos. Ou a rádio está fazendo programação de caráter comercial, está começando a vender, também não pode. Nós queremos melhorar as condições, mas ela não pode fazer o que a lei não permite. E tem alguns casos, simplesmente, onde a pessoa monta uma rádio, instala e começa a funcionar. Nesses casos, o que tem acontecido é que é feita uma denúncia, o Ministério Público, inclusive, às vezes, exige que a Anatel faça o levantamento e, muitas vezes, manda a polícia para lá, para lacrar. Nós não temos condição de defender quem monta uma rádio sem autorização do governo, sem ter passado por um processo de seleção. Teve casos, por exemplo, a rádio era dentro da universidade. Aí as pessoas falam, mas vocês estão perseguindo. Eu não estava perseguindo lá, nem sabia que existia, porque não tem nos nossos registros. O Ministério Público foi lá, acionou a Polícia Federal, fecharam a rádio. Mas eu não posso ser culpado por isso. Então, você tem que funcionar de acordo com aquilo que as normas, especialmente a lei, definem. Mas eu acho que nós temos que prestigiar e melhorar cada vez mais. Tanto que nós estamos aumentando muito o volume de rádios que são ofertados. Porque, como eu disse anteriormente, nós queremos que todos os municípios tenham rádio. Onde não tem condição, ou não tem, porque não houve interesse, uma rádio comercial, nós queremos estimular que surja a rádio comunitária. Porque elas prestam serviços de excelente qualidade, quase totalidade delas. Agora, quando tem problema que precisa ser fiscalizado, tem que ser fiscalizado. Como nós fiscalizamos os comerciais também.